Estudo inédito da Embrapa aponta que as tendências para a cadeia de carne bovina do país vão exigir melhor gestão do negócio. Informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Mercado Pecuário. Estudo inédito da Embrapa aponta que as tendências para a cadeia de carne bovina do país vão exigir melhor gestão do negócio, digitalização e intensificação produtiva por parte dos pecuaristas para que seja alcançado potencial de incremento de 23% da produção nos próximos oito anos. As mudanças mais profundas no segmento serão puxadas pelo aumento das exportações, sobretudo para atender a demanda crescente da Ásia e pela maior exigência de qualidade por parte dos consumidores em geral. Parte desse contexto já foi adiantado pela pandemia e desafia a eficiência dos criadores de gado brasileiros. O consultor Vlamir Brandalisi explica que, nessa semana, o ritmo seguiu forte para o mercado das carnes. Com relação ao segmento das carnes, segue firme na exportação, os embarques seguem em ritmo forte nessa semana. Provavelmente, na semana que vem, com o fechamento do mês de junho, nós vamos ver o recorde histórico do embarque do boi, embarque do suíno também, o recorde para o mês de junho, tudo seguindo favorável na exportação, que vai dando fôlego para dar liquidez no mercado do setor da carne. É isso aí, amigo produtor. Aqui foi o Brandalisi e mais um Minuto do Produtor. Um grande abraço a todos e até o próximo. Quer saber mais? Pode enviar para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp, 38991810123. E, ó, pelo WhatsApp nós temos diversos grupos, grupos de notícias, de negócios, grupos em que você pode debater política. É isso mesmo, nós temos diversos grupos. Entre em contato conosco e a gente envia a você o link para poder participar. Muito obrigado pela sua atenção. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acorda de manhã